Querer corrigir no outro, o defeito que ainda não corrigimos em nós, é hipocrisia. É sobre isso o Evangelho de hoje. Jesus diz aos discípulos que antes de querer retirar o cisco que está no olho de alguém, nós devemos primeiramente retirar a trave que está no nosso. Uma forma assertiva de nos lembrar que a verdadeira religiosidade nos dispensa de fazer julgamento de quem quer que seja. Uma pessoa essencialmente espiritualizada perde a necessidade de se sentir síndica da eternidade. O Evangelho de hoje é um convite à misericórdia. Reconheça a sua miséria, aprenda a lidar com ela e depois, naturalmente, você terá mais facilidade de compreender a miséria alheia. Todos nós erramos, todos nós necessitamos de perdão e a graça divina nos socorre em nossa fraqueza, nos perdoa e nos ensina a recomeçar. Não devemos nós oferecer o mesmo às pessoas que passam pela nossa vida? Não devemos estar assim. O que é isso?